Dharma, o que é Dharma? Dharma é uma palavra que significa proteção mental, porque quem sofre é a nossa mente, entende? Então, Dharma são ensinamentos de Buda para proteger a nossa mente do sofrimento. Buda diz que tudo depende da mente, então todos os ensinamentos de Dharma, 84 mil ensinamentos, todos eles são com o propósito de nos ajudar a proteger a mente do sofrimento.